A Selva foi o meu primeiro contato com a Ferreira de Castro. A Selva foi o meu contato com a Amazónia. Através da Selva eu fiquei a conhecer um mundo novo, de porros, de cheiros, de sons. Fiquei também a conhecer heróis que na luta contra a Selva ou contra o muro desconhecido morrem, mas acabam por levar a deles avante. A Selva é uma epopeia. Lutar contra o desconhecido, lutar contra os índios, contra feras, contra tudo aquilo que os ultrapassa. Num mundo onde a lei humana não entra. Num mundo onde eles próprios são e fazem as suas leis. E estes homens, tão pequenos em relação a uma selva tão grande, acabam por conseguir sobreviver. Claro que muitos morrem, alguns de alguma forma bastante violenta. Este livro mostra-nos também que dentro de nós há sempre o nosso lado mais animalismo. Mas mesmo nestas situações é o ser humano, ou a sua humanidade que se sobrepõe. E ensina-nos também uma coisa muito atual. Num mundo multicultural, como é o nosso e no século XXI, nós temos que saber aceitar a dor. Temos que saber pôr-nos num lugar do outro. E temos que saber conviver com quem já cá está, com quem vem de fora, seja uma selva ou não. Para mim, a selva é um livro que me ensinou a olhar de maneira diferente para um mundo que às vezes nos parece muito agressivo. E, se calhar, desperta em nós aquilo que melhor desiste ainda no mundo. A selva amazónica é o pulmão do planeta. E isso também nos devia servir para alertar para os problemas ambientais. Para isso também serve a selva. Os índios e estapuias usam a selva, mas não a estragam. Não acabam com ela. Os tringueiros não. Os tringueiros e o humano, o ser humano civilizado, vai para lá e a destrói. E hoje, quando se fala na pegada ambiental, acho que ter a selva também deve ser necessário. Procurar na selva um significado ambiental é fundamental. E depois ler a selva é contactar com a linguagem, que é a linguagem de cara de Castro. E é fascinante também. Também ela um mundo de cor, também ela um mundo diferente. Não é uma linguagem fácil, não é a linguagem que nós hoje estamos habituados aos escritores do século XXI. Mas é uma linguagem bonita. Uma linguagem ondulente, como as cobras da selva. É uma linguagem que nos seduz, tal e tal como na Salva Amazônica. Se me pedirem a opinião, eu acho que a melhor forma de começar a ler Ferreira de Castro é com a selva. E a melhor forma de conhecer a selva é com o Ferreira de Castro. O Ferreira de Castro é com o Ferreira de Castro.